Anote aí, segurança pública vai ser assunto de debate na eleição municipal do ano que vem. Ora, Sidney, mas quem manda na polícia militar é o governo do estado, não é a prefeitura? A prefeitura, no máximo, tem a guarda municipal. No máximo, pode iluminar melhor as ruas, as vias públicas, e com isso, né, mais claridade, com mais câmeras, evita-se assaltos. É, é verdade. Mas por que o assunto vai rolar? Porque a insegurança pública está demais, é complicadíssimo nas principais capitais esse assunto, e ele precisa ser enfrentado, e logo, e os candidatos vão ter que discutir, sim. Tanto é, e não por acaso, que no Rio de Janeiro, o Alexandre Ramagem, da Polícia Federal, aquele que andou espionando os outros aí, segundo denúncias que a Polícia Federal vem investigando, ele será candidato à direita, pelo menos a princípio, no Rio de Janeiro, contra Eduardo Paes. E por quê? Porque ele é da Polícia Federal, consequentemente, querem colocar o tema segurança pública, ou insegurança pública. Anote aí, este será assunto no Rio de Janeiro e nas principais capitais brasileiras. A gente vai notar o tema, por que que estão escolhendo esse assunto? Claro, é palpitante, a população exige agora um melhor aparelhamento do estado para enfrentar a bandidagem, mas é um pouco além disso, tem ramificações políticas. Me acompanhe aqui no SRZD e aproveite, me siga nas redes sociais, sidnerresende.srzd, é o meu endereço. Tchau.